e olha aí rapaziada só tá faltando cinco e cinquenta tá mais perto do quilom o gigantão tá se agigantando olha aí como é que tá as coisas lindas tá muito bonito mas vamos d'água bonita aí gente só Deus proporciona essa maravilha para todos nós olha como é que tá a serra cheia de névoa o açudão tá enchendo tá enchendo e é isso aí muito bonito muito bonito mesmo sopa sangka o 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